Deixa eu ver se tá gravando Tá Oi Eu sou a Clarice, eu sou a Lalita A gente tá aqui pra falar Sim, eu vou botar isso no meu No meu canal, então eu vou falar Sobre a minha experiência de vida Depois dela fala, certo Eu vou falar da Lalita Que ela era uma amiga minha, muito amiga Tipo, arroz e feijão Caranguejo e farofa Falta uva com Falta laranja Era tipo assim, muito amigas mesmo Só que a gente tinha tipo Seis anos, sabe, a gente estudava No mesmo colégio e tal Só que aí ela teve que se mudar Pra Bahia Eu me lembro do que ela fez Foi um dia que batou muito a nossa vida Pois é, aí ela foi embora E ela foi pra Bahia Aí, dois anos depois, eu acho Eu fui lá E vi ela Eu tinha oito anos, certo E a gente bateu fotos O que sobrou foi Essas lembranças Muito antigas É, aí de repente Isso faz tipo só uns dez anos Sabe Aí de repente ela Fala comigo E aí Eu tô aqui Mas é, aí Tá certo Tu vem pra cá Aí ela veio pra cá E a gente tá gravando um vídeo Falando sobre a nossa experiência de amizade Que durou muito tempo E hoje, depois de muitos anos A gente ainda tá aqui firme e forte Pronto É isso que eu chego a falar Tá, eu podia falar também Que eu queria ter um cachorro Sim, não tem muito a ver Mas é porque eu me lembrei agora Eu tava mostrando pra ela Uma foto de um cachorro Eu acho que o sonho da minha vida Sempre foi ter um cachorro, sabe Eu adoro cachorros E odeio pessoas que tem cachorros Porque eu tenho Muita vontade de ter um cachorro E eu não tenho Fica com inveja Eu odeio de ter É, exatamente Eu tenho inveja Aí eu Revoltadinha com isso Eu decidi Isso foi mês passado Só que eu tô contando agora Porque eu não tinha uma câmera Na minha frente pra contar, né E agora eu tenho Eu comprei um cachorro Eu moro no apartamento E não é muito grande, certo E aqui em casa Ninguém deixa eu ter o cachorro Aí Eu fui numa Pet shop E eu Fui só olhar os cachorros Porque eu sempre gostei De ver os cachorros, né Eu tava lá na pet shop E eu vi um labrador Pequenininho, sabe Chocolate Sim, ele é pequenininho Porque ele era filhote, certo Aí Eram meninazinhas, sabe Aí eu segurei ela assim Aí eu Aí ela lambeu o meu nariz Lambeu o meu nariz, cara Eu tinha que levar Aí eu cheguei aqui em casa Com ela no braço Eu Mãe Um cachorro Aí ela Tá frascando, né De quem é esse cachorro Aí eu Mãe, é meu Aí Ficou aqui em casa E ninguém gostou dela Porque ela tava sujando tudo E tal Mas eu tava contando bem direitinho E ela Passei o fim de semana E no fim de semana No final do fim de semana Ela foi lá e devolveu o meu cachorro Eu chorei muito Muito, muito, muito Foi uma experiência muito triste Na minha vida Tem alguma experiência triste Vai contar É, eu também nunca tinha um cachorro É, eu também sei Que isso tem um cachorro Por que tu não compra um Surpresa? Minha mãe também não deixa Ela também ia devolver É, é pior Se você quiser um cachorro Não compra de surpresa Se sua mãe for devolver Porque É muito triste Você ter que devolver o seu cachorro Pronto A gente vai Do shopping E eu vou dirigindo Ró E eu tô com medo Lá 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 Obrigado.